Olha! Olha! Sempre de baixo! Meu Deus do céu! Como é que é que é que é? Deixa eu me afastar! Olha! Ele é forte! Vamos ver quem é mais forte! Vocês dois maricão! Vamos ver então! Olha! Ele vai montar em você! Ele é maior que você! Ele pega você e faz... Vai! Levanta a pata! Perdeu! Perdeu pra ele! Já, já! Já, já vai estar submisso! Mas é isso aí! Queremos cães violentos aqui! Faz o teu namorado parar! Estão fazendo lutinha! Meus queridos! Brincadeira saudável! Olha! Olha! Ele é mais forte que você! Ih! Cada um ficou com um pedaço! Olha! Rasgaram, viu só! Mataram! Vem aqui! Bianco! Bianco! Agora sim! Agora sim! Agora eu quero ver quem é quem é! Ih! Mas você não vai dar pra ele puxar, né? Deixa ele pegar! Pra ver qual que é mais forte! Vamos ver quem é o mais forte! Ih! Não vai dar jogo mais não! Ih! Um! Tá perneto! O outro quase! Porque lá tem uma desvantagem enorme! Mas esse aqui! Se ele der uma forçadinha na perna! Ele... 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 Dá um caim! Pem! E... Olha pra perna! E... Ai ai ai! Tipo assim, né? É só ele dar uma... Fazer uma força! Ele foi operado! Cadê sua perna operada? É a outra? É a outra! Vai? Não vai pegar não? Pega! 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 Isso! Aqui! Aqui! Um pedaço pra cada um! Olha só! Esse pedaço! Dá aqui esse aqui! Vem cá! Vem cá! Não dá, né? Ele não dá! Ui! Eu vou tentar pegar um pedaço dele! Ah! Concei a beleza de exercício! É muito chato esse pitbull, né? Dona da casa! Cachorro na rua passando! Vai vendo! Cachorro livre na rua passando! A Zyra já tá pronta pra tacar! Aquele também! Olha lá ele, ó! Tá sozinho! Tá tranquilo! O que que você tá louco? Tá muito louco! Vamos castrar ele! Nós vamos castrar o senhor, hein? O senhor se acalme! Ó! Aquele lá já tá mais calminho, ó! Não vou brincar mais, ó! Ele quer brincar? Ele quer perder? Vai lá! Ganha dele! Olha que coisa, né? E aqui o nosso pitbullzinho! Parece... Tá bom, tá bom! Ele é meio nervosão, né? É meio nervosão, né? O branco preto ali! Ó! Era não! Tchau! Tchau! Tchau!